O Jardinha faz pega de boi sempre no mês de juan. O Jardinha faz pega de boi sempre no mês de juan. Vai Neguinho, vai Neguinho, vai Neguinho, vai Neguinho, vai Neguinho, tá valendo, vai Neguinho. É só mais você garoto, vai Iago, vai Iago, vai Neguinho. Alô Iago, vai Neguinho, vai garoto, passa a mão nela, passa a mão lá, vem, parou. Parabéns Neguinho, parabéns Iago, neguinho é testado e aprovado. É isso aí pessoal, nós estamos aqui novamente percorrendo o nosso sertão. E agora já de volta aí, após ontem, estávamos lá em Independência, na grande vaquejada lá do Parque RB. Estamos de volta até agora no sertão Pé-da-Branqueza, que é precisamente aqui na região do Capitão Mó. Aqui no Rancho Chapada, né? Rancho Chapada aí realizamos a primeira pega de boi no mato. E os preparativos iniciais, já muitos vaqueiros chegando por aqui. Você vai seguir tudo, acompanhar tudo aqui para a gente comportar a notícia aí. Você tá? Vem e conta aí, moça aí da Pé-da-Branca. Vem e conta isso aí. Rapaz, veio acho que mais de 10, mas hoje a turma aqui é grande. Grande. Mas de horror, você sabe que eu levo, eu não dou arrastão, eu levo é tudo. É de réia. É, mano? Tome em paz, né? Nossa, valeu, né? Quanto cavalo aí? Quatro, cinco? Seis. 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 Levando aqui as mãos aos céus e rezando a oração que Nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis carem de tentação, mas livrar-nos do mau homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, que ele possa abençoar os trabalhos. Amém. 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 E aí, meu povo? E aí, amigo, vamos do Carlos, vamos do Portal de Notícias, cumprindo aqui. Vamos aí. A primeira pega depois do Mato Rancho, chamada. Desde agora é do Tom, hein, Pereirão? E aí, Júlio? A do João, pô lá. Pessoal, antes de começar nossos trabalhos, aí a parte número 1, tá no pé do Morão, já fica atento. Quem não vê a secretaria, vem pra cá. O desafio foi pra aí, ó. A gente tá valendo. Aqui é o vejo. Vai, Tom, Pereirão, vai, joga lá, cera, vai, aqui o negócio é mais baixo. Vamos lá, pô, tudo curtou? O vejo, vai, vai, vai. Sabino, o trabalho é doido, hein, Sabino? A brincadeira é boa, mas o trabalho é doido, hein? O trabalho não é fácil, hein? É não. É bem e bem doido. É usar manso tudo junto aí hoje. Não é bom, hein? Mas é assim, né? É, é verdade. Não é a vida, é o trabalho da gente, é isso. Na vida, eu tô lutando com gado, né, Sabino? Só a gente pedir a Deus que dê tudo de certo. Isso aí em paz, né? Beleza, em paz, né? Aí dá tudo beleza. Graças a Deus, tá até agora. Graças a Deus, né? Não, não. Não mostrou, não. Não, não, não. Vem pra cá o Major, vem pra cá, Fadir. Já fez a volta, pulou, vai lá, o Gui, ele lá, passou a volta. Segurando, vai pegando, vai correndo. Pô, deu, mas... O Marcos viajou devolvando o Major. Tá valendo, olha aí, tá valendo. Vai no gol, já vai lá, descendo. Vai, Fadir. 49 segundos, não dá mais nada. É, menino! Pode acontecer! Olha aí, meu! Acerro a chance do circuito. Que graça! Acerro a chance do motorista. O Caracol vai lá. Como se vê, vai lá. O Caracol vai lá. Vai lá. A diferença do barco vai lá. O Caracol vai lá. Me dá Ramiro fazer o barco. A gente não dá para cá. O Caracol vai lá. O Caracol vai lá. O Caracol vai lá. Tá valendo o boi aqui que representa... O Caracol vai lá. O Caracol vai lá. Vai na cara do boi. Quando vai lá, vai, o Caracol vai lá. Não tem a mão não é tu não? Não tem a mão não é tu não Não tem a mão não é tu não Então, gostou, gostou, gostou Vem pra cá Marcelinho, vem pra cá o Sabinho Olha o tempo lá, olha o tempo lá, o pessoal sai do meio Quando pisar no carro pode parar viu Parou Marcião Marcião fez valeu, vai do Sardino Ei Barcião, ei Barcião, ei Barcião E a mata aí, o mato é boa, e o gado, e o Barcião, e o Barcião E o Barcião tá aqui, é o que se quebrou A vez é do Marcelinho e do Sabinho, depois é o G e o Silcio e o Daniel A vez é do Marcelinho e do Sabinho Aí viajou, decolou, já vai do Marcelinho e do Sabinho Ei Eita! E a burduada? Aí tem cor não, menino. Agora vai querer diferente do outro. Aí é pesteada. A vez agora tá na pista aí é o Iago e o Neguinho. Equipe do Girlina, equipe da Fazenda Serrinha. Fica atento, Ezequiel e o João Douglas. Cadê o João Douglas? Vem pra cá, Ezequiel. Vem, João Douglas. Cavalinas, Cavalinas, mulher de luxo. Já faz a volta, ô Neguinho de gado. Vai, Neguinho, só mais você, só mais você, Neguinho. Catuca, Neguinho, catuca. Joga o bando aí. Ó, Daniel, o cavaleiro aqui, ó. Alô, Luiz, o cachorrão tá te chamando, Luiz. Parece que ele tá com raio. O negócio aqui tá certo, Luiz. Chega aqui, Luiz. Cachorrão falou, tá valendo. Já partiu, viajou. Agora já tô gravando, Ezequiel. Vai na volta, Ezequiel, faz a caldo lá. Vai lá, Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel. Cadê tu, Genil? Cadê Daniel? Pode, pode, pode. Solta, solta, vai. Aí a cidade de Gabriel foi fácil, viajou, devolou aqui, que representa a Fazenda Vileza. Vai na pista, Fazenda Vileza. Alô, Juvanzinho. Vai na carreira, né, Juvanzinho? Só o Tocs de Poc, chega pra cá, né, correu com o Pocsinho. Parou, com o Genil. Parou, com o Genil. Com o Genil. Com o Genil. Com o Genil. Colabou na sogra, também a representada a Brasil, Vicente Abriu, filho Então, Daniel, Daniel, só mais você, Daniel, só mais você. Daniel, Daniel. Daniel, do fim de todo. Aponha aí, Daniel, aponha aí. Robertson Abra획? Atorizou, viajou, devolou, já volta esse aqui ao lado do Rafael Já vai aqui porque representa a fazenda Lavinho do corte, Pacaria, vem pra cá Negui, vem, cadê Negui? Aí da montaria do Noel já vem o Iago Atorizou O Toim tá ao lado do Iago, foi na pista O Iago representa o nação Noel Tá valendo aí, desse jeito Vai São Douglas, vai Pra lá, dois pra cá Os senhores que tão retornando aos seus lares A prudência na direção, que nessa senhora aí, papai, você abençoe ao retorno, ok? Aqueles que tomou um a mais também queimados, presta atenção na direção Negui, pessoal lá do Iago, a equipe da fazenda, não é Dona Meireira A equipe da vai sonar que deu, disse que não e deu Vai no Boi Javão, Negui Vamos testar Negui, é carão também, carão, carão Abra, abra, abra Bicho valente é mulher pequena Abra, abra, abra É, tá valendo, tá desse jeito aí, agora Eu sei que todos correm pra pegar, mas aí foi Espírito vem da manhã aí, é duro, meu marido é duro, meu marido é duro Testado, parabéns, Jogo Lá Você, você, não é só você, mas todos que hoje estão correndo aqui Estão num patamado, e os cabos que correm boi no mato E show, podem andar em todo lugar, não faz vergonha não A todos, a todos hoje que se apresentaram aqui Todos hoje, sem desmerecer ninguém Todos hoje são uns vaqueiros Testado Essa boiada aí, o Vivi sabe o que é que tá saindo Tá saindo aí, vai, tá saindo aí, vai, mané, o furo no cartão É aí, garoto, é aí, garoto, eu sou mais você, ele vai nos peitos Satisfende, Júlio? Satisfende, meu amigo, beleza Agradecer aos amigos, né? Agradecer a todo mundo aqui, que todo mundo fez Fez presente, participou Fez presente aqui, a gente fica contente E os irmãos, tudo aí? Tudo aí Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns